Rapaz, ô Fusaco, ô senhor Daviando, o senhor viu um boizinho por aí? Faz lindo Rapaz, daqui de cima eu tô vendo, olha Boi não tem não, mas chifra eu já botei uns 10 É porque daqui de cima a gente vê umas coisas que nem todo mundo vê, rapaz Imagine Deus lá de cima, hein? Ah, bico ele É o seguinte pessoal, já sei o que eu faço pro boi chegar, é só fazer um aboio Pera aí, deixa eu limpar aqui meu boi Chegou meu boi? Chegou pessoal? Esse é o Mamulego Fuzuê de Brasília Apresentando aqui na feirinha da gente Se tiver uma música animada, se tiver uma música animada também, ele chega Ô senhor Daviando Tem uma música aí pra boi Uma música animada Eita menino, se bora Agora ele vem Cadê as palavras pro boi da água? E o boi adeiro Chegou o gado apoiando Lagueiro forte puxando a água E o solconeiro refeitado do rosto E o menino conseguiu o gado do rosto E a goiadeira do seu gado apoiando E o palo apoiando Argueiro forte puxando o rabo do nosso São coloreiro refeitado do rosto Tá bom, senhor Galvin Olha aqui, pessoal Chegou meu boizinho Olha como ele é bonitinho, tá vendo? É a cara do papai, né? A lei de bonita Ela é inteligente e ensinada e educada Quer ver? Tudo que eu peço pra ele fazer, ele faz Eu vou pedir pra ele abaixar a cabeça Pra cumprimentar os senhores, as senhoras, os calçarões e as castarolas Atenção com o Zaquinha Pra mostrar aqui pro pessoal Todo presente Na feirinha da gente, que você é um boizinho Inteligente, ensinado Educado Abaixa essa cabeça Viu? Uma salva de palmas pro meu boi Que abaixou a cabeça Muito bem É o que? Viu? Baixou? Baixou não? Rapaz, vocês bateram palmas só na falsidade Ah, me perdo Pera aí Ô, Fusaca Vem aqui, Fusaca Fusaquinha, meu filho, me passa vergonha Eu disse pra todo mundo que você sabia baixar a cabeça Eu tô desafregado, tô precisando ganhar um dinheirinho Quando eu mandar você baixar a cabeça, você Abaixa a cabeça, seu peixe Pronto, pessoal Agora vai, só precisava de um pouquinho de carinho, quer ver? Atenção, ninguém pisa Fusaquinha Pra mostrar que você é um boizinho Inteligente Ensinado e educado Abaixa a cabeça Aí, Fusaca Volta aqui, seu boi Volta aqui, rapaz Toca aí, safone Toca aí, safone Toca aí, safone Ai, safone É daqui que eu te pego Vem, tá esperando Tá bom, seu garoto, tá bom? E você Vem Você Vem 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 Ah, 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 ah Porque não é você, hein, né? Ô, boizinho danado Aconteceu Pessoal, desculpa aí a vergonha que eu passei Mas agora vai, quer ver? Atenção, Fusaquinha Pela última vez Pra mostrar que você é um boizinho Inteligente Ensinado e educado Abaixa essa cabeça E, Fusaca O ataque, seu boi Abaixa, seu Daviã Eta, senhora Cadê a espada? Abaixa, seu fone Aplausos Reques Aplausos 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 Obrigada.